E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um Testando Mods de Carros aqui no GTA 5 Essa série precisa de um nome, e sejam muito bem-vindos, e hoje o carro é animal, é animal Estamos aqui com uma Lamborghini Aventador LP704, a gente vai dar uma olhada melhor nela Deixa eu colocar aqui a minha armete, deixa eu ver, vou colocar o rifle aqui Pra gente poder olhar cada detalhe dela antes de começar, certo? Olha o selinho Lamborghini, que coisa mais foda, o interior dela tá incrível Deixa eu mostrar o interior pra você, acho que vai ser mais legal do que fora, fora a gente vai acabar vendo bastante Ela tá no lugar dos entornos, tá? Então a porta aí sobe pra cima, como deveria ser mesmo Ali por dentro, a gente tem detalhes no volante e tal, no painel, olha que louco Olha o carro, olha o rádio, que animal, parceiro, meu Deus do céu, que coisa linda O banco aqui todo laranjinha também, olha o cinto Muito bom, tiozão, muito bom Olha a frente, olha o símbolo da Lamborghini aqui, ó Cê é louco, Pereira Funk, o carro é muito foda, velho, o carro é muito irado mesmo Aqui, ó, as exaustões, nossa, muito bonito, velho, vai tomar no cu, sério Vai tomar no cu, meu Eles também ficaram acabando bem pouco, né? Os entornos, se não me engano, ele é baseado nessa Lamborghini, eu não tenho certeza Deixa eu colocar aqui na primeira pessoa Olha por dentro, olha o serinho da Lamborghini, velho Olha que da hora, olha o barulho, olha o barulho Nossa, cuzão Vamos spawnar, olha o freio ali, até o freio tem os detalhinhos ali na roda, ó Olha a roda da Lamborghini, ó O freio assinado também da Lamborghini, caralho, é muito da hora, sério É bem louco Tá, agora é o seguinte, deixa eu spawnar vários Vamos ver as opções de cores que nós temos Temos o branco, um branco mais branco, cinza, azul Uh, esse azul é bonito, hein Olha esse laranja fênix Outro laranja lava, amarelo, preto, pretinho, ó Ó a fileira de carro que a gente fez aqui, que coisa feia, né? Eita, cuzão Eita, cuzão Qual a cor que vai ser da perseguição de hoje? Vamos escolher uma cor para a perseguição Essa amarela tá um escândalo, hein, tá um escândalo Pera aí, pra eu pegar ela eu vou ter que... Eita, boa, o cara já até selecionou por mim ali a cor, ó Pera aí, moço Vai, me ajuda aí, vamos lá, vamos juntos Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos Olha, ela tá com impacto também, cês tão vendo? Não tá muito bom o impacto dela, mas funciona também Isso, moço Muito obrigado aí pela ajuda, viu, senhor? Amigão, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, parceiro Ô, tia Eu tô querendo entrar no carro, vai ficar mais trabalho Ai, 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 piranha Quase, velho, quase levei Tá, tamo com a bomba cheia ali Peguei o carro Vamos sair, é milhão Dando aqui, ó Ó, o amarelinha A amarelinha ficou louca, hein A amarela tá louca, tio Deixa eu avastar um pouco a câmera Vai me ajudar um pouco Beleza, cadê a bomba? Quero lá, bomba Lá, bomba Bomba, lá, bomba Pampamparam Ah, o vidro ainda não quebra A tal de nenhum carro, como vocês podem ver A galera é desesperada ali, ó Corre, gente, corre Corre que deu merda Corre que deu merda Corre que a polícia vê aí, senhores Mas, bom, como vocês sabem, né O nosso teste de carros aí Ele é composto por mostrar os detalhes do carro No caso da Lamborghini dessa vez E provocar a polícia tentar fugir, né, velho Antigamente no nosso túnel, né Nossa enverenada do carro O carro ficava boladão Nossa, explodiu direito essa bomba O carro ficava boladão Então demorava mais a perseguição Essa perseguição aqui provavelmente vai ser rápida Porque o meu carro não está blindado Não está tunado, né Não está com as rodas A prova de tiros Então provavelmente a gente vai cair muito rápido Nessa perseguição aqui, Lex Mas o bagulho é louco mesmo assim Vamos ver a polícia tentar me pegar, né A parte mais divertida Explodi lindamente a polícia Ah, bonitos 1080p700 FPS O helicóptero já mandou o tiro Na lata Na veia Ai, ai Cacete, corre Eu não vou conseguir andar muito tempo com o carro, não Porque eu estou sem Estou sem roda, velho É um gatinho gordo Eu quase estou fazendo um gatinho gordo Caralho Tá, então Vamos já fazer nosso alvo ali Como vocês sabem, nosso alvo é sempre um helicóptero, velho Será que eu consigo passar por aqui? Consigo Consigo Beleza, agora é a hora Agora é a hora, jovens Slow motion Slow motion Ih, cuzão Não estou conseguindo ver A Lamborghini está no caminho Ai Arremessei Errei Peraí Sai do slow motion Deixa eu me preparar Não Errei bem feio Vamos por aqui, ó Vamos subir o máximo que eu conseguir Beleza Cheguei Preparei Cadê? Cadê meu filho? Vai, caraca Acerta essa busanha Ah, caralho, velho Acabou o slow motion Eu perdi o timing da bomba, cuzão Vocês acreditam, velho Que acabou o tempo da bomba E conseguiu O tempo do slow motion Ah Filha da puta Olha o carinha aqui Os carinha pegando fogo aqui, ó É, cuzão Não, de Lamborghini A gente conseguiu a nossa meta Que é explodir o helicóptero, tio Me respeita Me respeita Opa Respeita a carro, rapaz É lindo, hein Essa foi boa, jovens Vamos agora Vamos só no atropelamento Aqui, ó Ah, acho que eu estou com o God Mode ligado, né Bem possivelmente eu não morra Bem possivelmente eu não morra Deixa eu ver se eu consigo desligar o God Mode Engraçado, né, velho Por que eu nunca salvei o God Mode Ah, tá Tá desligado o God Mode Não, eu estou morrendo sim, cuzão Estou levando um tiro no brioco aí, caralho Eita, parça Fudeu, agora fudeu Peraí Passar aqui Ó, ó, ó O Gibre, ó o Gibre Ó o Gibre na polícia Me segura, parça Tem mais um helicóptero, hein Na parada aqui, ó Cadê ele? Não Errei agora feio Ah, errei feio agora Errei feio, errei feio Errei feio Meu carro travou Eita, cuzão Eu na obra aqui Sai daqui, polícia Mano, estamos usando um talo o carro aí, né, velho Ó, vocês estão vendo que a gente está na calota ali, pá Tá só Eita Me travou Sai Boa Tchau, polícia Tem que fazer Uou, uou Eu sou muito esquivador, rapaz Me segura, jovens Beleza Eu vim novamente pra essa área aqui Essa área aqui é meio ruim pra fugir Mas ela é boa porque tem as montanhas, né A montanha me ajuda pra caramba Vamos lá Calmou Oh, my Dois helicópteros pro saldo, jovem São dois já Quero mais Quero mais helicópteros pro nosso saldo de helicópteros explodidos, chuzão Porque eu tô de... Ó, mano, Lamborghini fica... Fica da hora o bagulho, né, velho Fica fácil, mano É que já era Ela tá indo pro talo já aqui, né Nossa, eu passei dentro do carro da polícia Meu Deus Eu acho que ela bugou foda agora, hein Eu acho que o carro bugou foda agora Vamos ver Deixa eu mirar aqui, ó Bugou foda o carro, olha Olha isso, olha isso Ih, cuzão Me travei Filho da puta, me travou Foda-se Foda-se, vocês não me pegam vivo Viu, pessoal, assim que eu vou precisar de mais esse vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha É isso que vai fazer eu trazer mais carros virados E mais perseguições incríveis como essa pra vocês Muito obrigado por terem assistido até aqui Tenham uma ótima segunda-feira Se é que isso é possível Um abraço pra ti, gente Até a próxima E valeu